Paulo E o Superior Tribunal de Justiça determinou a divisão de processo para reposição de diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança na Caixa Econômica Federal e também no Banco do Brasil Em um julgamento de conflito, a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça determinou a divisão de um processo em que o autor faz o mesmo pedido a reposição de diferenças da correção monetária em cadernetas de poupança nas duas instituições bancárias De acordo com o STJ, compete ao juízo estadual julgar demandas contra o Banco do Brasil que é uma sociedade de economia mista e ao juízo federal ações movidas contra a Caixa que se trata de uma empresa pública O relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou que o autor da ação a decisão acumulou pedidos no mesmo processo de forma indevida contra dois réus distintos, o que é vedado pelo artigo 292 do Código Civil Essa decisão que foi apreciada pelo STJ foi um conflito de competência Havia dois juízes aos quais foi submetido o mesmo caso Um juiz da justiça estadual e outro juiz da justiça federal Então, nenhum dos dois entendeu-se competente, ou seja, habilitado pelo Estado para julgar aquela matéria Não se trata de habilitação ou não profissional, se trata de determinação legal para apreciar aquela matéria Então, como nenhum dos dois entendeu que teria habilitação determinada pela lei para julgar a matéria Então, esse processo foi julgado no STJ A decisão da segunda sessão do STJ foi unânime em dividir o processo em dois Um contra a Caixa Econômica Federal e o outro contra o Banco do Brasil O Superior Tribunal de Justiça vai julgar divergência